Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje é mais um vídeo mostrando pra vocês comprinhas de supermercado. Mas a diferença é que esses produtos, gente, são todos brasileiros. Olha que legal, gente! Hoje eu fui numa cidade que se chama Pompano Beach, fica aqui no sul da Flórida. E lá tem um supermercado bem grande que se chama Seabra. Inclusive, esse Seabra não tem só aqui no sul da Flórida, tem outros lugares também nos Estados Unidos. E nele vende produtos de vários países. E tem um corredor enorme, gente, só de produtinhos brasileiros. Nossa, quando eu vou lá, eu fico louca. Me dá vontade de comprar tudo, gente. Mas então eu comprei algumas coisas, aproveitei que tinha algumas coisas que estavam realmente precisando aqui em casa. Comprei também, comprei algumas besteirinhas. Ah, e detalhe, eu fiz algumas imagens lá dentro do supermercado, mas eu não gravei muito, porque como vende muitos produtos brasileiros, automaticamente tem muito brasileiro e eu acabei ficando com vergonha de ficar filmando, porque lá tava cheio, sabe? Mas eu filmei um pouquinho. Na hora que eu tinha oportunidade, eu filmava um pouquinho. E vou mostrar agora pra vocês. E quando eu voltar, eu mostro pra vocês todas as comprinhas e o valor total dessa compra, tá bom? Olha aí, amores, o preço do Tio João, ó. R$13,99. Esse pacote tem 9 quilos, ó. R$13,99. Esse pacote de feijão tá R$2,99. Ele tem 1 quilo. R$2,99. E esse prato fino, que 4,5 quilos, ó, está por... Cadê o preço? R$9,99, gente. Ali, ó. O preço ali, ó. R$9,99 o prato fino. Aí eu já peguei aqui. Adoro vir nesse supermercado, gente, porque aqui tem couve picadinha. E é muito fininho. Olha isso. R$3,99. Tá igualzinha a couve que a minha mãe pica. Gente, que legal. Gente, que tentação é essa? R$1,79. Tá muito barato. Porque o preço dele, ó, normal é R$2,69. E tá na promoção. Gente, o bis branco. Meu favorito da vida. Eu prefiro o branco do que o preto, gente. E olha, esse aqui de Oreo eu nunca experimentei, mas eu vou levar esses dois aqui. Olha, você se sente no Brasil aqui. Porque olha, infinidades de marcas de biscoitos, gente. Olha, tem todos. Passatempo. Tem prestígio. Tem tudo que você imaginar. Olha só. R$69,00. Renata. R$1,39. Passatempo. Esse aqui, R$1,59. O Bono. Traquinas. R$1,79. Olha, gente. Parece que eu estou no Brasil. Olha, não sabia que tinha desse, do Todd. R$1,49. Piraquê, R$1,99. Tem aqui os água e sal, R$0,99. Creme Cracker. Aqui eu vi que tem desse aqui, gente. Ó, sugar free. Sem açúcar. Olha só esse pacotinho aqui, ó. R$400,00, R$2,39. Ó, tem vários modelinhos aqui. De biscoitos sem açúcar, ó. Agora sim, amores. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. E no final, o valor total. Então, amores. Vamos começar aqui, ó. Vou começar mostrando pra vocês o arroz que eu comprei. O tio João. 9 quilos. Olha esse pacotão, gente. De arroz tio João. Comprei também picanha. Comprei três peças de picanha, ó. Essa aqui custou R$15,17. Essa daqui custou R$14,52. E essa aqui custou R$16,02. O preço da libra é R$4,99. Uma libra é quase meio quilo. Então, essa peça saiu por R$16,00. Comprei também, amores. Olha só. Pão de queijo, forno de Minas. Que pra mim não existe mais gostoso, gente. Eu amo esse pão de queijo. Sério. Nossa, gente. É muito, muito bom. Então, eu comprei quatro pacotinhos desse aqui. De 400 gramas, ó. Tem mais dois aqui. Comprei dois pacotes desse aqui. Que eu nunca tinha comprado antes, ó. Forno de Minas aqui. Tradicional. Esse aqui é de um quilo. Aí, eu comprei dois pacotes desse de um quilo. Achei legal pra quando a gente tiver visita, né? Já faz um pacotão bem grande. Aí, aqui, gente. Olha, eu comprei pão de sal. Olha só. Comprei o nosso pãozinho tradicional. Comprei oito. É... Cada... Quatro pães é um dólar. Então, eu trouxe oito. Eu comprei, gente. Esse alface. Olha, gente. Que alface lindo. Eu gosto, né? Daquela salada que vem pronto. Tudo picadinha. Vocês sabem que eu sempre compro. Mas, às vezes, eu gosto de comprar esses alfaces, assim, ó. Gente, com as folhas inteiras. Que aqui em casa, a gente gosta de colocar comida no meio da folha de alface. Enrolar, sabe? Gente, até as crianças gostam. Então, assim. Eu comprei. Tá tão bonito esse pé de alface. Comprei também, é... Como é que chama, gente? Espinafre fresco, ó. Sempre eu compro de pacotinho. Aí, resolvi comprar ele fresco. E comprei beterraba. Que eu estava louca de vontade de comer beterraba, gente. Olha só. Amanhã mesmo, já vou cozinhar elas. Aqui tem cinco beterrabas, ó. E aqui comprei, gente. Canjiquinha pra fazer canjicão. Canjica, né? Eu comprei essa canjica amarela da Yoke. Comprei feijão. Feijãozinho brasileiro, gente. Broto legal. Não conheço essa marca. Mas achei ele tão bonitinho aqui. Nesse pacote tem um quilo. E aí, eu comprei essa massa de bolo da Dona Benta. Olha, gente. De chocolate. E ela aqui, tá mostrando que é super fácil de fazer, ó. Leva três ovos, uma colher de manteiga. E três quartos de xícara de leite. Parece bastante com o bolo de caixinha daqui também. Que é basicamente isso. Então, é super fácil e prático de fazer. E eu nunca tinha comprado dessa marca, né? Então, eu vou testar pra ver se é bom. Comprei, gente. Couve picadinha. Ai, gente. Eu amo tanto couve. Olha só. R$3,99 essa bandeja. E essa daqui saiu por R$3,65. E aí, aproveitei, né, gente. Não resisti. Resolvi comprar esse suco de caju. Faz tanto tempo que eu não tomo suco de caju. Vocês não têm ideia, gente. Maguari. Daí, comprei esse de caju. Comprei esse de manga. Porque eu amo suco de manga, gente. Pensa na pessoa que gosta de suco de manga. Doce de manga. Vocês já comeram um doce de manga? Gente, é uma delícia. Eu amo. Então, suco esse aqui de manga. E por último, de maracujá. Porque eu também amo suco de maracujá, gente. Então, comprei essas três caixinhas de suco lá. Aqui, comprei um pacotinho de fubá. Comprei essa rosquinha Barbieri. Não é da marca que eu estou acostumada a comprar. Eu esqueci o nome da marca que eu compro. Mas é em outra embalagem. Mas não tinha. Só tinha essa. E aí, eu trouxe. Porque eu adoro essa rosquinha, gente. Com um cafezinho preto. E essa rosquinha... Nossa, é bom demais. E aí, gente. Comprei esse coco ralado. Ó, coco ralado úmido. Ele tem os flocos assim, ó. Bem, bem pequenininho. E aí, eu comprei pra mim poder fazer uma receita. Que, inclusive, eu quero gravar pra vocês. Que é super fácil. E delicioso, gente. Aguardem que eu vou fazer pra vocês, tá? Gente, não resisti. Olha, trouxe dois pacotinhos de bis. Porque tava barato, gente. Sacanagem. E eles colocaram essas coisas, né? Que engordam a gente. Tão baratinho. Que a gente acaba não resistindo. Comprando. E aí, gente. Eu resolvi trazer este pó royal aqui, ó. Do Brasil, né? Que eu tenho um. Mas é daqui. Então, resolvi comprar esse aqui. Resolvi também comprar um sazon. Sabor de feijão. Ah, eu adoro. De vez em quando, né? Não todos os dias. Mas, de vez em quando, dá um saborzinho especial pro feijão. Então, eu adoro um sazon. E aí, trouxe esse pacotinho. Comprei zero cal, que o meu está acabando. Resolvi trazer, gente. Olha só. Eu tô tão assim, pra essas coisas de bolo, de pão. Que eu trouxe até, ó. Fermento biológico da dona Benta. Ó. Será, gente? Que vai sair até um pãozinho nesse canal? Hum. Aguardem pra ver, hein, meninas? Gente, também trouxe. Fandangos. Gente, eu nunca achei fandangos aqui pra comprar. Foi a primeira vez. E eu gosto demais desse salgadinho. Sério. Nossa, eu gosto muito, gente. Minha boca já tá aqui enchendo d'água. De vontade de comer. Eu comprei três... Três pacotinhos, ó. E a última coisa que eu comprei no supermercado lá... Olha, as crianças já deixaram cair chocolate aqui hoje. Eu comprei essa caixa de bombom da Garoto, gente. Falar pra vocês que eu amo muito nessa caixa de bombom. Esse caribe. Gente, eu amo chocolate com banana. Então, eu trouxe essa caixa mais por causa desse aqui. Mas também eu fiquei super curiosa pra provar esse aqui de maracujá, gente. Será que é gostoso? Vocês que já comeram. Será que é bom, gente? Bom, então, ó. Essas foram as minhas comprinhas só de produtinhos brasileiros. Eu vou falar pra vocês agora quanto ficou o valor total dessa compra. Está aqui. 142 dólares e 38 centavos. 142 dólares. Amores, 142 dólares por tudo isso. Infelizmente, ainda não tá tendo comentários no meu canal, né? Nos meus vídeos. Não tá liberado ainda. Ainda o YouTube não liberou. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse valor. Se vocês acharam que está bom. Se vocês acharam que ficou caro. Se vocês puderem, depois manda pra mim lá na minha última foto do Instagram, gente. Pra mim saber. O que vocês acharam do valor total da minha compra. Eu, particularmente, achei um valor bem legal, porque eu comprei muita besteirinha. Mas eu também comprei arroz, feijão, carne, pão de queijo. Comprei algumas verdurinhas. Eu achei um preço legal, gente. Então, se vocês puderem, depois comenta comigo. Compartilha lá na minha última foto do Instagram pra mim saber o que vocês acharam, tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Sem saber o que que eu como. Se eu como esse biscoitinho com café. Ou se eu já abro de vez aquela caixa de bombons da garota. Ou se eu abro a caixa de bis. Ou se eu como fandangos. Mas eu vou comer a minha pamonha mesmo. Porque eu adoro pamonha. E não é sempre também que eu acho pamonha, né? Gente, que delícia! Essa é pamonha doce. Gente, eu amo tudo que é de milho. Pamonha. Mingau. Angu. Pensa, gente. Angu de milho verde. Com frango caipira. E um quiabo. Meu Deus, não preciso de mais nada, gente. Não preciso de mais nada pra ser feliz. Ai, gente, tá muito boa. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Me siga também no Instagram, que eu estou sempre por lá nos stories, interagindo com vocês sempre que eu posso também, através dos directs, tá? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!